salve o top min aí vou dar uma dica muito rápida que você está começando agora aqui ó dica 100% para você subir de level rápido aí vamos lá aqui ó sempre você vai no sobreviventes mostrar meus sobreviventes não tá no sobreviventes aqui vou dar uma dica muito rápida aqui se eu vou limpar aqui ó vamos lá ó sempre sempre você tem que botar o certo tá vendo aqui ó espada de paramédicos sempre você tem que botar igual se você botar um diferente aqui não vai bater certo porque eu quero sobre é de paramédicos como é de paramédicos não vai bater certo tipo você tem que procurar um de paramédicos aqui certeza se você não tivesse pode botar outro mas depois você tem que mudar sempre você tem que mudar como vou deixar o líder aqui ó paramédicos como fica aqui ó o bagulho do paramédicos tipo vamos lá aí você vamos dizer que você tem não tem lendário você pode botar um azul aqui um azul qualquer um sendo sempre paramédicos entendeu aqui tá vendo como tá o negocinho aqui ó batendo com um bagulho bem aqui ó bem aqui ó e vamos como diz e vamos dizer aí tem um igual se você não tiver ó um branco bom bota um blanco tá vendo aí sempre tem que bater com o cung na bolinha aqui ó ó aqui ó que a primeiro líder já está batendo paramédicos ó aí vamos dizer a mas eu não tenho um lendário você pode ter roxo ou azul e depois você vai fazendo missão e vai pegando sobrevente ó seria como vai subir o meu raio lá ó onde eu vou mudar esse aqui ó sempre ó como já aumentei já de nível e outra dica aqui ó sempre você tem que pegar esse aqui ó ó para botar se não tiver você vai juntando até ter entendeu tipo eu vou botar um exemplo aqui ó vamos dizer que eu não tenho igual esse aqui o líder vou botar aqui ó ó ó ó não vai ficar certo vai ficar vermelho ó ó tá vendo porque porque não tá batendo nem com líder e nem com os outros sobreventezinho tá vendo aí ó vamos lá ó bônus de dano de armadilha isso aqui é bônus para você fazer as armadilhas durar mais entendeu ó não pode ser igual meu não entendeu porque você não tiver a menor ó como o nível subiu tá vendo aí tipo ó como eu não tenho um lendário esse aqui ainda eu botei roxo entendeu mas depois eu mudo como eu não tenho ele ainda ó tá vendo ó aí ó depois eu vou ter que mudar esses três aqui eu não tenho de de armadilha bônus de armadilha vou ter que mudar depois tá vendo ó bônus de habilidade eu não quero fazer a mão de habilidade eu quero ir dando de armadilha tá vendo sempre tem que botar em guarda nesse aqui é dia tiro alvos aí ó sempre tem que ser batendo tá vendo ó sempre com o líder tá vendo o líder tem que ser batendo com o equipamento dele aqui ó tá vendo ó ó o outro engenhoca tá vendo ó esse aqui eu não tenho ainda não tenho eu não vou mudar porque não não tá batendo aqui mas quando eu tiver eu vou botar aqui para bater igual entendeu sempre assim rapaziada ó aí aqui esse aqui ó falta três só que eu tô sem recado de sobrevivente tá vendo ó aqui ó sempre tem que ser igual tá vendo ó não pode ser diferente ó sempre tem que ser igual o líder e o líder que bater com equipe de treinamento sempre tem que bater igual ó ó ó ó ó é só que tá no máximo meu ó não é não você tem bater igual rapaziada é isso aí rapaziada você subir eleva rápido e simb ser fazer missão de sobrevivente quando tiver quando tiver entendeu sem fazer sem fazer de se eu não me engano acho que tem um ano e pico cento e uma cento e pouco se não me engano deixa eu olhar aqui ó tem uma cento e sessenta se você não tiver rapaziada deixa eu deixar o comentário que eu ajudo para o chave são sensacional entendeu ela aqui ó sempre você procura fazer missão no alerta entendeu sempre esteja sobrevivente e assim você vai subir de nível muito rápido muito rápido mesmo não tem errado deu beleza rapaziada se inscreve no canal deixa o like muito obrigado aí essa dica é de aumentar o nível rápido raio o estande você sobe beleza obrigado a todos valeu e até a próxima